Hoje eu vou te apresentar os 5 melhores lançamentos femininos de 2021 Fala galera, eu sou o Romulo da Perfumes Club, trabalho há mais de 6 anos com perfumaria importada Tô aqui pra trazer pra você um conteúdo rápido, dinâmico e super simples de entender sobre perfume Então se você curte perfume importado, se você curte andar cheirosa, já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho pra o Youtube te notificar toda vez que a gente lançar um vídeo novo E vem aqui comigo conferir um vídeo com os 5 melhores perfumes femininos lançados no ano de 2021 Eu não trouxe esses perfumes por uma ordem de preferência Apesar de que sinceramente eu tenho um preferido entre eles E eu vou te falar qual é Eu acho que até a minha esposa vai concordar comigo, vai acabar sendo preferido dela também Talvez a gente brigue entre esse e um outro perfume Mas foram 5 fragrâncias incríveis lançadas agora em 2021 5 fragrâncias que com certeza merecem que você as conheça E merecem ser levadas pra vida porque ficaram perfeitas Vem comigo e vamos dar uma conferida em quais foram elas Uma dessas fragrâncias sem sombra de dúvida foi Olympia Blossom Um perfume que foi lançado junto do Invictus Victory masculino Mas ao contrário do que aconteceu na versão masculina Que foi um perfume mais encorpado Aqui a gente tem a versão mais leve Como o próprio frasco já mostra É uma versão mais floral, é uma versão mais tranquila, mais calma Do Olympia tradicional É um perfume menos doce, um pouquinho mais salgado Com um toque bem mais luminoso, bem mais floral Perfeito pra ser usado no dia Perfeito pra ser um perfume assinatura, pra ser o teu perfume do dia a dia Então se você curte um perfume que tem um toque doce Mas é equilibrado, mas tem uma parte mais luminosa Olympia Blossom com certeza é uma opção sensacional pra você usar como assinatura Um outro perfume que eu simplesmente me apaixonei Lançado em 2021 Foi Lanuit Tresor Dantelle de Roses A versão mais leve, a versão mais tranquila E mais enxuta do Lanuit Tresor É um perfume assim como a versão tradicional Que tem uma saída mais frutada Tem uma evolução um pouco mais floral Mas aqui uma saída muito mais contida Em contrapartida A salada de frutas que a gente tem na versão tradicional Aqui a gente só tem a nota de framboesa Tem a evolução com a nota de rosa Super agradável, levemente atalcada Que traz um aspecto muito confortável Gostoso, elegante E até sedutor pra essa fragrância Com a base também bem mais tranquila Um toquezinho amadeirado Uma baunilha de leve Então é um perfume menos doce Se você não curte o Lanuit Tresor tradicional Essa daqui com certeza é uma opção muito bacana É uma opção que pode te fazer mudar de ideia Ao respeito da linha Lanuit Tresor Então vale muito a pena você conhecer É um perfume menos doce Mas é um perfume super agradável Super elegante E super equilibrado Em relação às outras versões Conheça esse aqui E depois você me diga o que você achou Lá no Lanuit Tresor Da Antelio de Rosas Outro perfume que eu não conseguia deixar de fora dessa lista Eu não poderia fazer isso É o novo Cie Antance Cie Intense versão Eau de Parfum Como você preferir chamar Antance ou Intense É um perfume que segue totalmente a linha do Cie tradicional Ele tem aquela nota de groselha negra na saída Ele tem uma evolução muito mais floral Com uma base um pouco mais amadeirada É um perfume incrível Só que aqui realmente é uma versão mais forte É uma versão mais concentrada Super potente É um perfume pra balada Pra chamar atenção Com certeza você vai gostar muito Se você gosta da versão tradicional Porque ficou perfeito Outro perfume que eu me apaixonei Foi nesse aqui que eu disse Talvez eu e a Mariana tenhamos um impasse Pra mim Esse foi o segundo melhor de 2021 Ele só perde Por ser levemente sintético Num primeiro momento na saída Que é o Very Good Girl De Carolina Herrera Esse perfume ficou uma coisa sensacional É um perfume que pode ter certeza Todo homem Toda pessoa Vai fazer questão de ficar colado no teu cangote Pra sentir esse cheiro Ele é muito mais enxuto Do que a versão tradicional do Good Girl É um perfume que tem uma saída ainda assim frutada Nesse ponto ele até lembra um pouco mais o Good Girl Supreme Mas também se distancia dele Tem uma saída frutada Gostosa Super confortável Leve Ao mesmo tempo que docinha refrescante Na evolução A gente tem uma nota de rosa Incrível Aí acaba totalmente O lado mais A faceta mais sintética do perfume Mas a gente tem uma nota de rosa Bem natural Uma nota de rosa super gostosa Na evolução Um toque um pouco mais adocicado Mas é um perfume perfeito Pra se usar Como assinatura É a versão É realmente a versão Pra assinatura De Good Girl Vale muito a pena você conhecer Você precisa Sentir E colocar na pele Esse perfume Porque ele é uma coisa Absurda Meu Deus Meu Deus Que perfume Perfeito Perfeito De verdade E pra mim O perfume que foi O melhor lançamento feminino De 2021 É esse aqui É com certeza J'adore Infinissime Esse perfume ficou Incrível Pensa no j'adore tradicional Pensa naquele perfume Potente Floral mais volumoso Floral mais branco Agora imagina ele Com um toque De jovialidade É exatamente O que você tem aqui Em j'adore Infinissime É um perfume Que tem Todo o DNA Da versão tradicional Só que aqui Trazendo um toque Um pouquinho mais adocicado Um pouquinho mais jovem Um pouquinho mais frutado Que perfume Sensacional Que perfume incrível O desempenho É uma monstruosidade A Mariana usou bastante Pra eu poder Te falar isso dele O desempenho É uma monstruosidade Fixa muito bem Projeta muito bem É um perfume Que chama atenção Que toma conta do ambiente Assim como a versão tradicional Mas realmente Trazendo uma roupagem Mais jovem Então Perfeito 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 Vale muito a pena Você precisa conhecer Essa obra de arte Aqui Agora eu quero saber Uma coisa De você Eu quero saber De você Quais foram Os perfumes Que você mais gostou Em 2021 Deixa aqui Pra mim Nos comentários Vamos trocar Uma ideia Vou botar a Mariana Pra debater com você Qual é o melhor De todos E vamos conversar Direitinho sobre isso Espero que você tenha Gostado desse vídeo Se você gostou Deixa aqui O teu like Que isso me ajuda Demais Ajuda muito A crescer o canal E também Vamos dar uma conversada Se você quiser Qualquer um desses perfumes Eu vou deixar um link Aqui na descrição Do vídeo Que vai levar direto Pro whatsapp Você fala direto comigo E a gente pode resolver Isso pra você Eu posso conseguir Qualquer um desses perfumes Aqui pra você Com um precinho Sensacional Então Fica aí essa dica Um beijão E até o próximo vídeo Tchau